Confinamento de bovinos de corte com capim elefante BRS Capiaçu Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista E esse é o canal Portal da Pecuária que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação Você pode contribuir com esse desenvolvimento simplesmente curtindo esse vídeo, inscrevendo em nosso canal E compartilhando a informação com no mínimo 10 pessoas Fazendo isso você vai estar contribuindo de maneira significativa com o desenvolvimento da pecuária nacional Com o crescimento do nosso canal, eu serei muito grato Confinamento de bovinos de corte com capim elefante BRS Capiaçu Vamos lá, aqui eu tenho 5 animais, 5 pesos de entrada, animais entrando com 330 quilos No confinamento, até 450 quilos no confinamento Então tem peso de entrada para todos os gostos Se você por exemplo é um produtor que comprou uma garrotada com esse peso próximo de 330 quilos Você vai usar o animal 1 Se você comprou uma garrotada próximo a 360 quilos, você usa o animal 2 390 quilos, o animal 3 420, o animal 4 450, o animal 5 Então por exemplo, se você usar o animal 1 Você vai usar o animal 1 em todas as planilhas Se você usar o animal 2, você vai continuar usando em todas as planilhas Que é uma sequência Eu vou usar aqui como exemplo o animal 3 Então é a planilha que faz o cálculo de confinamento do capim elefante BRS Capiaçu Meu e-mail está aqui de contato, caso você queira adquirir a planilha É só mandar o e-mail para mim no final do vídeo Eu falo aqui o valor da planilha que está em um preço promocional Então 5 idades, 5 pesos de entrada Se você escolher o animal 1 nessa primeira planilha Você vai seguindo ele na segunda e terceira planilha Essa planilha tem um diferencial Ela já vem com a planilha de volumoso para o confinamento Inclusive para você dimensionar o seu silo Seu silo superfície ou silo trincheira Ela vem primeiro com a planilha de adaptação a esse confinamento Usando 70% de volumoso A segunda planilha é uma ração de crescimento Usando 50% de volumoso E a última seria uma ração de terminação Usando em torno de 35% a 40% de volumoso Então nessa primeira planilha aqui Como é uma ração de adaptação Vai durar 7 dias Para os animais começarem a se adaptar ao confinamento Tem mais volumoso Tem em torno de 70% de volumoso Na segunda planilha Já é uma ração com mais concentrado Também para adaptação Já tem 50% de volumoso E 50% de concentrado E a terceira planilha Com mais concentrado ainda Com 35% de volumoso E 65% de concentrado Vamos lá Vamos usar como exemplo o animal 3 Ele vai entrar com Vou pegar a primeira planilha aqui Vamos usar o animal 3 como exemplo Ele vai entrar com 390 kg de peso vivo O confinamento é um sistema de engorda intensivo É para você pegar animais de 11 arrobas para cima 390 kg de peso vivo Ah professor, mas eu tenho aqui Uma becerrada desmamada Bota no pasto Fornece um proteinado Quando tiver com 11 arrobas Você faz o confinamento com capiaçu Professor, eu quero fazer o confinamento o ano todo Eu vou fazer uma planilha Eu quero fazer um confinamento Eu quero fazer a recria E a engorda em confinamento Eu vou fazer uma planilha Para quem quer fazer recria e engorda no confinamento Já vai ser uma planilha diferenciada Essa aqui é para confinamento mesmo Você pegou o animal com 11 arrobas E quer terminar Você fez a recria no pasto Vai fazer engorda no confinamento Com capim elefante e capiaçu Vamos lá Vou usar o animal 3 390 kg de peso vivo Vou copiar aqui a exigência nutricional dele Animal 3 Vou colar aqui Nessa primeira ração Vou trabalhar com 70% de volumoso Vai ficar 7 dias aqui comendo Para adaptar ao confinamento Aqui já está pronta a ração Já atendeu a exigência em energia Atendeu em proteína e proteína degradável no rumo A proteína sempre passa um pouquinho Para atender a proteína degradável no rumo A exigência total era 7% Estou fornecendo 9% Então vamos fazer essa ração Vamos lá Vamos fazer essa ração Vamos zerar aqui 80% de volumoso Professor quanto ele come de silagem Calma que eu vou chegar lá Calma que eu vou chegar lá Calma que eu vou chegar lá Vamos fazer essa ração A relação volumoso está aqui já 70% Capim, elefante BRS, capim, assos, silagem Sal branco Vai, não Núcleo mineral Vai, vai 5% de núcleo mineral Pode ser até um sal mineral concentrado 130% Ureia Vai, vai 2% de ureia Farelho de soja Vai, vai 10% Milho Vai, vai 82% Fechou? Não Está faltando quanto? 8% 72.8% Fechou? Fechou 100% Então, ração com 79% de NDT E 18% de proteína bruta Quanto que esse animal come de silagem? Aqui tem uma análise de viabilidade econômica Só vai preencher as células verdes Eu ganho o médio de ar e caiu até para 0,4 Só vai preencher as células verdes Células amarelas, não Aqui tem consumo de ração cabeça a dia Cada cabeça está comendo em média 3,27 kg de ração Com custo de 1,86 Consumo de silagem cabeça a dia 34 kg de silagem cabeça a dia Um custo de 41 centavos Aí você vai botar a quantidade de cabeças no lote Já vem dizendo a quantidade O número de dias de suplementação Já tem aqui a quantidade de quilos E a quantidade em reais Para essas 100 cabeças durante 7 dias E aqui o espaçamento de coxo Em torno de 70 centímetros por cabeça Só análise de viabilidade econômica Você vai alterar aqui os valores Uma ração com 18% de proteína bruta E 79% de NDT Pessoa, passa a ração para mim, por favor Para 100 kg 82,8 kg de milho em grão moído 10 kg de farelo de soja 2 kg de ureia 5 kg de núcleo mineral 200 gramas de sulfato de amônia Fechando 100 kg Uma ração com 18 de proteína bruta 70 de NDT O animal come 3 kg de ração Esse animal, o animal 3 Come 3 kg de ração por dia E 34 kg de silagem verde por dia Vai misturar o volumoso no concentrado E parcelar isso em 3 vezes por dia Então, 3 ou até mais O mínimo 2 vezes por dia Você vai pegar 34 kg de silagem de capim elefante Misturar com 3 kg de ração Vai misturar o volumoso no concentrado E vai parcelar no mínimo 2 vezes por dia Professor 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 Então, esse é a primeira silagem Essa aqui é a primeira ração Vamos para a segunda A segunda Já é Então, aqui eu continuo com o animal 3 Continuo com o animal 3 Ele ficou 7 dias Qual o ganho de peso desses animais, professor? Nesse nível de volumoso 70% de volumoso Vai ganhar em torno de 400 a 500 gramas por dia Professor É pouco É pouco Mas tem 70% de volumoso A silagem de capim elefante Como eu falei Ela não é rica em energia Ela tem 49% de NDT 5 de proteína bruta Então não adianta Você está colocando basicamente silagem Vai ficar em torno de 400 a 500 gramas por dia O ganho de peso Ficou 7 dias nessa ração aqui Aumenta a relação volumoso Vai para 50% de volumoso A relação volumoso aumentou Já vai aumentar o ganho de peso O ganho de peso já aumenta para 700 gramas E aí vai Olha lá Vou pegar de novo o animal 3 Estou pegando o animal 3 Vou copiar aqui a exigência dele Copiar Vou colar Colar valores Vamos fazer essa ração Sal branco vai não Núcleo Sal branco vai não Por que não vai pessoal Porque é uma ração de alto consumo Núcleo mineral vai Vai 5% Ureia vai 2% Vai Soja vai Farol de soja vai Vai 5% Milho vai 37.8 Fechou 100 quilos Fechou a energia Fechou a proteína Fechou a proteína degradável No rumo Já expliquei aqui As vezes para fechar a proteína degradável No rumo Você tem que passar um pouquinho a proteína Tá Esse animal está comendo quanto Professor de silagem Esse animal está comendo quanto de silagem E está comendo Esse animal está comendo quanto de silagem E quanto de ração 5.5 quilos de ração por dia Já aumentou o consumo O ganho de 700 gramas por dia Professor Mas o ganho está muito baixo Troca de volumoso então Bota a silagem de milho Estamos trabalhando com silagem de capinhaçu 24 quilos de silagem 5 quilos de ração Ganho de 700 gramas por dia Um custo 3 reais por cabeça dia Ok E 30 centavos Essa aqui já deu Já deu retorno É Professor Fala essa ração para mim A ração estava com 16 de proteína bruta E 7.9 de NDT É Vamos lá Para 100 quilos 87.8 87.8 quilos de milho em grão Oído 5 quilos de farelo de soja Para 100 quilos 87.8 quilos de milho em grão Oído 5 quilos de farelo de soja 2 quilos de ureia 5 de núcleo mineral 200 gramas de sulfato de amônia Fechando 100 É uma ração aí Com 16 de proteína bruta E 79 de NDT A ração tem que ter em torno de 16 a 18% Depois eu vou arrumar isso aqui Uma ração agora A última ração Vou pegar o animal Fazer terminação O animal 3 Ele vai entrar com 398 E vai sair com 488 Vai ganhar 1 quilo por dia aqui Então ele entrou com 13 arrobas Vai sair com 17 Tá Considerando o rendimento de carcaça De 55% Vou pegar esse animal aqui Vou salvar Vou copiar Vou colar E aqui eu tenho A ração pronta Já também aqui Uma ração com 80% de NDT E 16 de proteína bruta Vou passar essa ração Para vocês aqui agora Para 100 quilos É uma ração com 88.8 quilos de milho 5 quilos de farelo de soja 2 quilos de ureia 4 de núcleo mineral E 0,2 quilos de sulfato de amônia 200 gramas de sulfato de amônia O animal está comendo quanto aqui professor? O animal está comendo 17 quilos de silagem 7 quilos de ração Para ganhar 1 quilo de peso por dia E aqui já tem uma análise De viabilidade econômica O lucro por lote Considerando aqui Só a parte de alimentação Bom Então Essa é a planilha de confinamento Planilha de confinamento Para capim, elefante, capim azul Talvez você queira Ah, a pessoa queria que os animais Ganhassem mais peso Para o animal ganhar mais peso No capim elefante Olha lá Eu tenho que diminuir mais ainda Que essa relação, né? Então se eu colocar 20% de volumoso E 80% de concentrado Talvez eu consiga ganhar Os animais consigam ganhar 1,2 De ganho de peso Tá bom? Mas o capim elefante É um alimento Que produz muita massa Mas tem pouca energia E pouca proteína E quando você faz essa silagem Você corta ele rente ao solo Então para quem Para quem quer essa planilha De capim elefante aqui Ela está à disposição Tá? Ela tem um investimento De 150 reais É só mandar o e-mail Para mim Jgmzot76 Arroba gmail.com Ela vai também já Com essa planilha De dimensionamento De volumoso Como é que funciona? Aqui tem a capim elefante A produção dela Só vai alterar As células verdes Nem aqui você precisa alterar Vai colocar A quantidade de cabeça De animal confinado Peso médio dos bois Consumo de matéria seca A duração do confinamento A relação volumoso De volumoso da ração Vamos botar 40% Para dar uma média Né? É... Porque eu botei lá Comecei com 70 Né? Vamos botar 50% De volumoso Para dar uma média Aqui ela já vem dizendo A quantidade De capim elefante Que você precisa plantar Tá? É... Sem irrigação Com irrigação Com 3 hectares Se for sem animais Aqui durante 100 dias Tá? Aqui o consumo De silagem Verde cabeça dia E aqui É... O dimensionamento Do seu coxo E a fatia de área Você fazendo um coxo É... Um coxo superfície Com 7 metros De base maior 6 metros De base menor E 1 metro e meio De altura Você tem que tirar Uma fatia De 51 centímetros Por dia Para alimentar Essas 100 cabeças Tá? Então a base maior É o que? No silo superfície É o chão A base menor É o que? É o topo Do silo superfície No silo trincheiro A base maior É a boca A base menor É o chão Então esse silo Aqui ficaria Um silo De 7 metros De base maior 7 metros De largura Tá? 6 metros 7 metros De largura na base 6 metros De largura no topo Uma altura De 1 metro e meio Um silo superfície Para alimentar Essas 100 cabeças Essas 100 cabeças Durante 100 dias Você tem que cortar Uma fatia diária De 50 centímetros Desse estilo Então você vai cortar Uma fatia de 50 centímetros Você consegue alimentar Essas 100 cabeças Por dia Então já vai Essa planilha De volumoso Já vai Essa planilha De confinamento De capim elefante Para quem Estava Esperando Ganhos maiores Com capim elefante É o ganho De 1 kg Para fazer Esse confinamento É o ganho máximo Essas duas rações Aqui Essas duas rações Aqui São rações De adaptação Por isso O ganho de peso Um pouquinho menor Tá? Essa aqui também É uma ração De adaptação Ganho de peso Um pouquinho menor Estou colocando Muito volumoso Espera que o animal Ganhe em torno De 400 a 500 gramas Tá? E essa é a planilha De confinamento Com capim elefante Capiaçu Se você quiser Adquirir essa planilha Do capim elefante Capiaçu Ela custa 150 reais E eu mando junto Com o ebook Do capim elefante Como plantar O capim elefante Capiaçu Já é uma ideia Para você Começar a fazer O seu confinamento Tá? Jgnsot 76 Arroba gmail Ponto com Um abraço Que Deus abençoe Abundantemente Sua vida Sua família Seus negócios Que você venha Prosperar Aqui na terra Porque a prosperidade É dom de Deus Um abraço Até a próxima